E a gente viajou até Sete Lagoas em Minas Gerais, então salve os mineiros que estão aqui assistindo o programa. A gente mostra a fábrica da Iveco e o que aconteceu por lá. Com o objetivo de agradecimento e de tornar claro a parceria com os seus clientes, a concessionária Iveco na Vesa proporcionou um momento especial para cada um deles, levando-os para a cidade de Sete Lagoas em Minas Gerais, rumo à fábrica da Iveco. E essa fábrica da Iveco é a mais moderna fábrica da Iveco da América Latina. Aqui são produzidos veículos leves, médios, pesados, mini-únibus e veículos militares. E a nossa visita à fábrica da Iveco começa aqui na Unidade Operativa Funilaria. Então, antes da gente começar a nossa visita, eu tenho que colocar esse óculos aqui. São normas realmente da fábrica e temos que seguir por questão de plena segurança. Bom, ninguém melhor do que o Ramon Silva, ele que é gestor da unidade de funilaria, para explicar para a gente como funciona todo esse processo de funilaria. O nosso processo funciona assim. No centro nós temos o piso, na lateral direita, que nós chamamos de fianco direito, montamos todas as peças laterais, do lado esquerdo o item, se juntam na nossa máquina que nós chamamos de masquerone, onde juntamos toda a carroceria e ali passamos para a linha de revisão. Aqui é a nossa linha de acabamento da família dele, das nossas cabines hoje, esse modelo é o Stralis. Aqui o que você está vendo é onde nós vamos colocar as partes móveis nessas cabines e algumas pequenas, mínimas revisões e onde elas são encaminhadas para a pintura. Aqui onde estamos agora é a nossa área de Quality Gate da família dele, onde nós verificamos aproximadamente 100 itens, 100% dos nossos produtos, para que eles sejam liberados no mais alto grau de qualidade solicitado. Saindo aqui ele vai direto para a pintura. Deixa eu tirar o óculos aqui, porque não precisa essa proteção nessa unidade de pintura. E ao meu lado está o Cassimiro José Marques, ele que é gerente dessa unidade, a unidade de pintura da fábrica da Iveco. Ô Cassimiro, por quais etapas o caminhão passa nessa unidade aqui? Bem, inicialmente a gente passa por um processo que a gente chama de pré-tratamento e cataforese, onde a gente faz todo o desengraxe da carroceria. Logo em seguida a gente passa por um processo de fosfatação, que seria um primeiro processo e depois, logo em seguida, o E-Coach. Nesse ponto a carroceria já está protegida totalmente contra oxidação, tanto interno quanto externamente. Logo depois a gente ainda tem uma área que nós fazemos uma aplicação de massa nas uniões de chapa da carroceria, para evitar a infiltração de água, poeira, até mesmo de luz. E finalmente chegamos no processo final, que é a cabine de esmalte, onde a gente pinta a carroceria definitivamente na cor que o cliente solicitou para a gente. Chegou a hora de conhecermos o departamento de montagem. E para explicar como funciona esse processo, esse longo processo, eu estou aqui com a gerente, Patrícia Iglesias. Ô Patrícia, vamos começar. O primeiro passo para uma montagem, qual é que é? Bom dia. O primeiro passo sempre é a introdução de tasses na linha de montagem. Então, a gente introduz o tasses sozinho, sem nenhuma montagem, e vamos introduzindo diferentes produtos. E eu começo agora com o Eloy, ele que é gerente de sessão do acabamento final. A primeira etapa desse processo é o teste estático, conhecido como prova rolo, onde a gente faz o teste de todo o desenvolvimento do veículo. Chegamos agora numa sessão bastante importante, né, Eloy? É o teste de freio. Sem dúvida alguma. É talvez o ponto mais importante de todo o processo, onde a gente verifica o correto funcionamento dos freios do veículo, tanto dos eixos anteriores e eixos posteriores. Agora uma etapa também muito importante, que é onde nós verificamos o processo de filtração de água no veículo. Logicamente, num ambiente de chuva, nós queremos saber se esse veículo vai ter alguma infiltração. Acabamento final é onde a gente faz a conferência e a validação de todo o processo anterior do veículo. Durante a visita à fábrica, os clientes Iveco na Vesa aproveitaram também para expor sua satisfação. A gente vê a competência, a determinação da Iveco com relação aos caminhões, coisa bacana. Levar uma boa imagem do que eu vi. Eu acredito que foi uma visita muito interessante, muito importante para eles. Eles, acho que todos conseguiram captar a essência de que é fabricar um caminhão, o carinho que é empenhado nisso, toda a preocupação com segurança e qualidade.